Tojo Gravações E de joelho fico a teus pés Não amar, amor, te peço E eu te imploro, não me deixe aqui No meio dessa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, meu amor, e de paixão E só desabar E destino Fica comigo, ouça o que eu digo Francisco, olha pra lá Homem de paixão Viva na palma Viva na sapato E diz que não vai fazer Joga, chama Olha lá a pegada E tá gostando Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E juro, não sabe de viver E de joelho fico a teus pés Por favor, não te peço E eu te imploro, não me deixe só No meio dessa solidão Fica comigo E diz que não vai fazer Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, meu amor, e de paixão Desfaz as palavras, me abraça a mão E diz que não vai fazer Doni Cene Ai, mano, repete Chama, chama Tem japonês da cajuleira E que ele Lojo Gravações E se quiser saber pra onde E pra onde tem pontaria E a noite E a dia E pra onde tem pontaria E a noite E a dia Chama Da cajuleira E que no meio Calma Tá acontecendo E mesmo assim Não me ligaram Pertaram Onde é o que tem Mas de irmão Meu, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser Pode me acompanhar Sou bagaço Sem raiz Qualquer lugar É lugar E se quiser saber E pra onde tem pontaria E pra onde tem pontaria E a noite Viradinha Carro Andrade E se quiser saber E pra onde tem pontaria E a noite Viradinha Carro Andrade E pra onde tem pontaria Galera Da louca Sate É a casa Cadê a mãozinha pra cima? Joga a mão pra cima E vai Vai Estourou Joelba Eu vou tomar Um tacacá Dançar Curte Tojo Gravações Mas quando eu chego No Pará E sinto bem O tempo Chama 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 Brasileira Olha o meu Talera Chegou Chegou No pedifera Vou vovando Pro Pará Vou de tomeiro Pes um papo Na meu coladar Fica bem Avotado E fazer tudo Que quiser Mas na minha Saudade Vou vovô Eu vou Estação das toques Eu vou Reveio Para o estádio Saio Boa noite Com os amigos Eu vou me jogar Eu vou Ver uma Gata escassa Eu vou E o bote No pré-cérebro Eu tô E joga Lá pra cima Eu vou Eu vou tomar Garota cacá Fica de boa Mas quando eu chego No Pará Me sinto bem E o tempo Vai Eu vou tomar Garota Fica de boa Mas quando eu chego No Pará Me sinto bem E o tempo Vai Pega, pega Calma Chego Chego No verifera Vou voando Pro Pará Vou lirar Do reino Peso Amor A minha Paladar Fica bem Avotado E fazer tudo Que quiser Toda Minha Saudade Eu vou Estação das toques Eu vou Eu reparo O estádio Eu vou sair Com os amigos E eu vou me jogar Eu vou Perumar Garota As caças Amor E o bote No pré-cérebro Eu vou ter um pote Do assalho Eu quero Eu vou tomar O da cacá Fica Quero Agora Chego No Pará Do demor Eu vou Eu vou Eu vou Já entro Pro Natal Caralho Olha aqui O demor É Na pegada Do Baigão Essa é mais um Do negão Raí O nome da canção É Bodo Conquista Pra repetir o seu beijo Eu ativei o meu modo Conquista Oh, busca a boa Eu entrei num personagem Que qualquer um apaixonaria Falei com uma voz passia Troquei seu nome por vida Fiz promessas que nunca seriam cumpridas Mas com o tempo foi voltando a ser Que voltando a ser Eu não te agradei Porque seja ruim Mas como competir Com o cara perfeito Que eu inventei Quem é que nunca finge ser o que não é No começo Quem é que se apresenta Já apresentando Os deveres Imagina se eu cheio que eu falo Foi prazer Eu fumo Eu bebo Eu já peguei Meia cidade Hoje o gravações Credibilidade E quem é que nunca finge ser o que não é No começo Quem é que se apresenta Já apresentando Os deveres Imagina se eu cheio que eu falo Foi prazer Eu fumo Eu bebo Eu já peguei Meia cidade Seu boi A vida Credibilidade Para o meu portão Eu pego Alves Falei com a voz macia Troquei seu nome Por vida Fiz promessas Que nunca seriam cumpridas Mas com o tempo Fui volta no acervo E volta nascer Eu não te agradei Porque seja ruim Mas como competir Com o cara perfeito Que eu inventei Quem é que nunca finge ser o que não é No começo Quem é que se apresenta Já apresentando Os deveres Imagina se eu cheio que eu falo Foi prazer Eu fumo Eu bebo Eu já peguei Meia cidade Seu boi A vida Credibilidade E quem é que nunca finge ser o que não é No começo Quem é que se apresenta Já apresentando Os deveres Imagina se eu cheio que eu falo Foi prazer Eu fumo Eu bebo Eu já peguei Meia cidade Seu maior Credibilidade Credibilidade Atualizei Atualizei Cocho Não vi foto Não vi vídeo Não vi nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe nos capôs Ela se apresenta Ela se expõe Ela se expõe com um contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda o oi aí pra eu Hoje o gravações Ela tá falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada vem Não tem nada a ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada vem Não tem nada a ver Aí não tem o que fazer Mas o detalhe nos capôs Ela se expõe com um contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Manda o oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada vem Não tem nada a ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada vem Não tem nada a ver Aí não tem o que fazer Olha o balançado, olha o balançado Chama, chama Bora, Givaldo Barreto Rafael de Lima A manchina a CD Bota pra lascar, menino Volta pra fuder, ladrão Pra tocar, mamãe Pra tocar, paradão This is where we are The dreams we have Now we say This is where we are Oxo, gravações Chama, galera E hoje vai ter Fiseiro tá tocando A gente bota pra descer Aqui é diferente Todo mundo dança Fiseiro do rarinho É pra perder Quero é chão, chão A galera E hoje vai ter Fiseiro tá tocando A gente bota pra voer Aqui é diferente Todo mundo dança Fiseiro do rarinho Tem que beber cana In my heart In my heart Alô, suqueira, rap Alô, barreira, produções Alô, perdo, gão Bora, Givaldo Barreto Bora, Givaldo Barreto Calma Uéu Calma, chama Calma Calma Chama, galera Quem hoje vai ter Fiseiro tá tocando A gente bota pra descer Aqui é diferente E todo mundo dança Fiseiro do rarinho É pra perder Quero é chão, chão A galera Bota, bota pra descer Fiseiro tá tocando A gente bota pra voer Aqui é diferente E todo mundo dança Fiseiro do rarinho E tem que cantar Tem que beber cana Tem que beber cana This is very old Alá, cê DJ Valé Alá, cê DJ This is going away Aiê, cantor E é o cantor This is where we all get Dreams we had Love we share This is where we all get Dreams we had Love we share This is where we all get Cinco da manhã O nome do sucesso Raiz sai a rodada Meu amigo João Gomes Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegado Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem E você me jogue Eu usando alguém Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Oxo, gravações Tocando quem presta Por quem não presta Tocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegado Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem E você me jogue Eu usando alguém Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Tocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Nessa cama Fazendo merda Trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Pegada de evacuate Pegada de vacas Pegada de vacas Obrigado.